Professor, vem aqui um pouquinho Oi Bruna, tudo certo? Se precisar de alguma coisa, é só falar, tá? Isso é assédio e viola os direitos humanos Peça ajuda para um adulto de sua confiança ou para uma amiga Se precisar, denuncie Acesse humanizarredes.gov.br Barra ouvidoria traço online Baixe o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100 Proteja Brasil ou Disque 100